O governo Lula avalia revogar uma série de decretos, portarias e instruções normativas da gestão Bolsonaro. Entre elas, estão pontos relacionados às armas, ao meio ambiente e à pandemia de Covid-19. Afinal, o governo Lula deve revogar decretos da gestão Bolsonaro? Este é o tema do debate que começa agora aqui na CNN. Para isso, nós convidamos o deputado federal Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Boa tarde, bem-vindo. E a deputada federal eleita, Silvia Uaiampi. Desculpe, deputada. Na próxima eu vou acertar direitinho. Do PL e do Amapá. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Antes de mais nada, nossas regras. Temos aqui por premissa o equilíbrio na fala dos nossos convidados. Portanto, cada um vai ter cerca de dois minutos para cada resposta. Para que eu não seja indelicada, nunca quero ser. Interrompo, senhora, senhora. Temos aqui uma sinalização. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Dito isso, vou à primeira rodada de perguntas com a deputada eleita, a Silvia Uaiampi. O governo Lula deve revogar decretos da gestão Bolsonaro? Por quê? Bom, não deve. Até porque... Oi, desculpe. Boa tarde. Boa tarde, meu nobre colega, deputado Ivan Leite. Ivan Valente, desculpe. Boa tarde, Luciana. Luciana Barreto. Bom, ele não deve revogar. Primeiro porque é baseado em vários estudos e o governo Bolsonaro acabou lançando cerca de mais de 40 normas entre decretos que culminou justamente no fortalecimento de um ramo que se chama os CACs. Então, nós tivemos uma proporção de um aumento significativo de pessoas que portam armas de fogo, mas pessoas que portam armas de fogo de uma forma legal. Então, são pessoas que passam por um processo não só administrativo, mas um processo de investigação. São pessoas que têm uma avaliação de psicólogo para poder estarem utilizando uma arma, terem o porte ou a posse da arma de fogo. No caso, antes de sequer questionar a questão de uma revogação das armas de fogo, nós precisamos antes combater o crime dentro das favelas, onde nós temos o maior poderio bélico no nosso país. Então, revogar a esta PEC significa submeter o povo a ficar com a sua segurança comprometida, sabendo que o Estado brasileiro não tem conseguido arcar com a questão da segurança pública. E ainda nós ouvimos que querem desarmar a nossa polícia. Para quê? Para submeter não só a nossa polícia, desacreditar as nossas forças de segurança e submeter à população as intempéries e as interferências de narcotraficantes. Vou repetir a mesma pergunta para o deputado Ivan Valente. O governo Lula deve revogar decretos da gestão Bolsonaro? Por quê? Boa tarde, Luciana. Deputada Silvia. Eu queria, em primeiro lugar, dizer o seguinte. O governo Bolsonaro emitiu quase 50 normas entre decretos, portarias e tal. E ele prometeu isso, ele ensinou crianças a atirar com o dedo. Ele tem uma política armamentista, uma política de morte. E ele fez uma série de normas que multiplicaram o número de armas no Brasil. Inclusive, nós tivemos a triplicação na mão de civis do número de armamentos. Tanto é assim que hoje nós temos mais armas na mão de civis do que os agentes públicos, militares ou policiais. Isso é um total absurdo. Terceiro, nós temos, na verdade, um aumento do crime e das discussões que vão desde o feminicídio, as brigas de trânsito, até o armamento de milícias. Milícias. E digo mais, esse crime do novo cangaço, onde tem-se pego armas de grosso calibre, de fuzis que foram liberados por Bolsonaro, que só deu e recebeu centenas de lobistas de fábricas de armas lá, a começar pela Taurus, que quadruplicou o seu lucro em um ano, essas pessoas do cangaço obtiveram armas ilegais que passaram, inclusive criminosos, que passaram pelo sistema do Exército mesmo. E nós temos a lista aqui dos decretos que o Bolsonaro emitiu para impedir o rastreamento das armas, a marcação das armas no Brasil. Por isso que nós vamos revogar. Sim, deputado. Eu continuo com o senhor agora para a segunda rodada de perguntas. Os grupos temáticos da transição de governo entregam, nesta quarta-feira, os primeiros relatórios de trabalho da equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Os documentos têm como objetivo apresentar análises prévias das áreas do governo do presidente Jair Bolsonaro, sugestões para mudanças nas estruturas governamentais e revogação de atos. Um deles é da equipe de segurança e justiça, que deve trabalhar com a proposta de revogação de decretos e portarias que facilitaram a compra e o acesso de armas, como o senhor já vinha falando. Deputado Ivan Valente, sua avaliação sobre isso. Sim, eu acho que o grupo de segurança da transição, ele está baseado em toda a legislação, ele acompanhou. E eu acompanhei particularmente porque eu, com ações populares na justiça, derrubei duas normas emitidas por Bolsonaro. Inclusive porque o Bolsonaro, naquela fatídica reunião, que parecia um sindicato do crime, onde o Salles queria passar a boiada, o outro queria colocar uma bomba no bolso do funcionalismo público, etc. E o Bolsonaro disse que povo armado não é povo escravizado, ele avisou lá e ele revogou três portarias do Exército já feitas a partir de indicação do Tribunal de Contas da União para rastrear munições, as portarias 46, 60 e 61. Ele, numa canetada, telefonou para os CACs, fez um Twitter para os colecionadores, atiradores, para dizer que ele tinha revogado tudo isso. E no dia daquela reunião, mais do que isso, ele inclusive induziu o ministro da Defesa e o ministro Moro da Justiça a aumentar o número de munições através do Departamento de Fiscalizações do Exército Brasileiro de 200 munições por mês para 550 munições por ano para 550 por mês. Nós revogamos essa medida porque o coronel, o general Pacelli, não estava mais na posse do exercício de direção desse município, dessa questão. Então, por aí você vê o que tem para revogar nesse processo. Sim, colocamos alguns segundos então para a deputada Silvia. Eu vou repetir a pergunta, deputada. Os grupos temáticos da transição de governo entregam nesta quarta-feira os primeiros relatórios de trabalho da equipe de transição, da equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Os documentos têm como objetivo apresentar análises prévias das áreas do governo do presidente Jair Bolsonaro, também sugestões para mudanças nas estruturas governamentais e revogação de atos. Um deles é da equipe de segurança e justiça, que deve trabalhar com a proposta de revogação de decretos e portarias que facilitaram a compra e o acesso às armas. Sua avaliação sobre isso, deputada? Bom, eu quero fazer uma análise histórica em cima da fala do meu colega, do meu nobre deputado, que ele disse o seguinte, um povo armado não é escravizado. Numa análise histórica eu vou falar então como uma mulher indígena, como uma indígena brasileira, como uma filha do norte. No ato do possível descobrimento desse país, deixamos uma coisa bem clara. Povos indígenas foram subjugados, escravizados, dominados e segregados, porque eles não dominavam a principal tecnologia daquela época, que era a pólvora, que era a arma de fogo. Então, esses povos foram subjugados e feitos reféns, justamente por povos que tinham armas de fogo e que tinham um poderio bélico muito maior. Hoje, nós temos um avanço não só da ciência, da tecnologia, da questão bélica, e isso também nos deixa claro que com o avanço da criminalidade, com narcotraficantes, um povo que não tem como se proteger, esse povo será subjugado. Então, os povos brasileiros têm que entender, e vocês também devem entender, que nós precisamos de uma proteção extra e, principalmente, nós temos o direito de defender a nossa propriedade e a nossa própria vida no momento em que o Estado falha. Então, as pessoas têm que ver que elas não podem se tornar novos índios, quer dizer, serem subjugadas da forma como nós um dia fomos no passado. Então, cuidar da sua segurança e cuidar da sua propriedade é um direito de todo cidadão brasileiro. E eu vou continuar defendendo isso porque eu não quero que o povo brasileiro seja subjugado como um dia nós, povos indígenas, fomos no passado. Sim, deputado, eu vou para a terceira pergunta com a senhora, muito apropriado. Enquanto discute as atribuições da nova autarquia, o grupo temático de povos originários, defende a revogação, já nos primeiros dias de 2023, de uma série de atos normativos aprovados durante a gestão Bolsonaro. A lista inclui resoluções que tratam da certificação de propriedades dentro de aldeias e de mudanças nos critérios de autodeclaração de povos indígenas. O grupo defende ainda a retirada do projeto de lei, em tramitação no Congresso Nacional, sobre o marco temporal. Deputada, o que a senhora acha disso? Bom, a legislação é clara, né? Povos indígenas habitam as suas terras que tradicionalmente ocupam. Porém, a lei não permite que esses povos explorem o que está em seu subsolo. Isso faz com que nos negue o direito do desenvolvimento econômico, como qualquer cidadão comum. Dar a povos indígenas o direito de explorar a sua própria propriedade, com certeza é um avanço que nós podemos ter. Porque hoje, povos indígenas, em sua quase totalidade, estão segregados, sem poder se desenvolver economicamente, e ainda ficam à mercê de cestas básicas. Um outro ponto importante que nós podemos debater em relação a isso é que a questão da Convenção 69 da OIT, ela também reconhece a autoafirmação desses povos. Então, nós devemos escutar povos que são a favor da exploração de suas próprias terras e aqueles que querem viver ainda em 1500. Então, se nós começarmos a comparar esse tipo de política que só visa segregar homens e mulheres brasileiros que têm o direito de se desenvolver economicamente como qualquer cidadão comum, nós teremos sempre um povo segregado à mercê de ser uma massa de manobra utilizada por governos ou, então, interesses exclusos, principalmente interesses internacionais que visam escravizar e dominar não só a nossa ciência, mas a nossa consciência. Então, quem quer continuar desse jeito, quer condenar a nós, povos indígenas, a vivermos em 1500, nos negando o direito de cidadania. E o principal, nós temos o direito de viver no século XXI. E quem questiona isso, eu acho que deve fazer uma análise histórica da sua própria vida. Vou repetir a pergunta, então, deputado Ivan Valente. Enquanto discute as atribuições da nova autarquia, o Grupo Temático de Povos Originários defende a revogação, já nos primeiros dias de 2023, de uma série de atos normativos aprovados durante a gestão Bolsonaro. A lista inclui resoluções que tratam da certificação de propriedades dentro de aldeias e de mudanças nos critérios de autodeclaração de povos indígenas. O Grupo defende ainda a retirada do projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional sobre o marco temporal. Sua opinião, deputado, sobre isso? Primeiro, eu queria esclarecer uma questão. A deputada Silva falou que eu falei que povo armado não é povo escravidão. Quem falou isso foi o Bolsonaro. Quem falou isso foi o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é amigo de milicianos. Eu vou citar nomes, inclusive. O Queiroz, Adriano Nóbrega, o assassino da Marielle, que é vizinho dele. E é nessa gente que chegam as armas, entende, que são desviadas de grosso calibre para o crime organizado. Seja um novo cangaço, sejam as milícias no Rio de Janeiro. E essa ideia de proteção do cidadão é uma grande mentira. Até porque o Bolsonaro já foi assaltado e ele não fez nada. Ele ficou quieto, porque senão ele ia levar um tiro. Ele deu um elemento de surpresa. Para isso existem as forças de segurança. Agora, eu fico realmente perplexo com uma representante indígena colocar que, no momento que o mundo, o planeta inteiro, está dizendo que é preciso ter cuidado com o planeta, com a preservação da Amazônia, com os gases de efeito estufa e que as terras indígenas são as terras mais protegidas do planeta, entende? que ela esteja estimulando, entende, atividades, a maioria ilegais, que já são praticadas, compradas por garimpeiros ilegais, inclusive estimuladas pelo Bolsonaro, inclusive com esse famoso garimpo artesanal, entende? dizendo que vai ter garimpo artesanal quando, na verdade, se trata de lavar dinheiro. Sim. Caiu agora a conexão com o deputado Ivan Valente, mas eu já vou lhe dar, deputada Silvia, dois minutos para as suas considerações finais e peço que a senhora seja propositiva, pode responder ao deputado Ivan Valente, espero que ele seja reconectado, mas que seja propositiva também nas suas considerações finais. Sim, na realidade ele fala sobre uma questão que pertence a mim, como uma filha do norte, como uma mulher da Amazônia brasileira que acompanha a luta, não só de povos indígenas, mas de povos ribeirinhos, povos quilombolas e da população urbana que vive no norte brasileiro. A nossa vida naquela região, ela é uma vida difícil, então uma pessoa que mora no sudeste não pode determinar aos povos do norte a forma como ele deve viver em seu próprio território. Então, ele continua tomando o seu banho de água quente, a sua água gelada, pedindo a sua comida por iFood e nega a nós, a nós esse direito, justamente porque existe uma política de interesse internacional que é justamente impedir que o Brasil cresça economicamente e possa dominar mercados. Então, eles preferem criar uma política, uma guerra de narrativas para que nós brasileiros e apenas os filhos do norte paguemos o preço mais caro do mundo para manter a integridade e o modo de vida da Europa. Então, eu sou contra esse tipo de política sem se ouvir especificamente os povos do norte que precisam dizer ao mundo que a Amazônia brasileira, que o norte brasileiro pertence ao povo brasileiro e nós não podemos permitir que interesses internacionais continuem subjugando o nosso povo, nos negando o direito do desenvolvimento econômico. Eu falo isso como uma filha do norte porque acompanham todos os problemas referentes à infraestrutura e crescimento econômico e à miséria do povo do norte do qual ele vem sendo submetido durante muitos anos e apenas sendo utilizado como uma área de exploração e interesse internacional. Deputada, fosse aqui uma entrevista ele perguntaria sobre sustentabilidade também, sobre preservação. Mas, como nós estamos em um debate, o seu debatedor teve a conexão cortada nesse momento, eu lhe peço desculpas, encerro a entrevista. Opa, eu ouvi a voz do deputado Ivan Valente? Não, não. Deputada, muito obrigada. Deputada Silva Uaiapã, Uaiapí. Deputada, eu erro toda hora. Por favor, me ajude. Não, eu não. Eu ajudo. Uaiapí. Muito obrigada, deputada, pela sua participação aqui mais uma vez no debate da CNN. E em outro momento, a gente terá aqui essa resposta do deputado Ivan Valente.